Bora fazer aquela que eu gosto Já solta aí de uma voz aí Ai, preto Vai, Lopinha Filma aí, boneco Filma aí, mulher Vou te pegar bolado Tu deixado os rijeiros Tu quer vir pra minha base? Eu quero Ai, puta Arranho minhas costas quando eu passei com a minha troca Temos de babando na minha... Vem, então fala baixinho Grita meu nome Vem teu nome Fala baixinho Grita meu nome Acorda, moleque Eu não sei o nome Adu Que você ainda é no meu nome E a disease Que você ainda é um museu Da vida Adu E o dele E o dele E o dele Arranho minhas costas quando eu passei com a minha casa É um rock Mais um exercício Joga baixinho, eu quero ver a droga cantando comigo Vou te pegar bolado, tô deixando fingir Tu quer vir pra minha barra? Rota alto, rota Arranho minhas costas quando eu passei com a minha troca Com o ritmo, suporte, claro, pô Emoji babando na minha foto, canta Então fala baixinho, grita meu nome Quem é teu homem? Joga no vinho, fala baixinho Gê me meu nome Quem é teu homem? Ai, eu quero ser Mas eu canta, já 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 can E eu me chamo cangaceiro, não tenho preconceito não Pode finhar teu peitinho, pode finhar teu bundão E aí, caralho Vai se pequenininho, a bunda grambona Vai se acavalona, vai se acavalona 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 Pode finhar teu peitinho, pode finhar teu bundão Pode vinha no peitinho, pode vinha no burlão Pode vinha no peitinho, do rodão, do rodão Que nós é pretinha Do peitinho e do burlão Tão soca, soca no abetô Marca com pressão, soca, soca no abetô Marca com pressão, soca, soca no abetô Soquei lá, soquei lá, vai Vai saca rola, vai saca rola Vai saca rola, vai saca rola A torcida do Flamengo tá aí, vamos Privilégio Sancho, Cristiano, vamos Mais um sujeito Petit pequenininho, na bunda grandona Olha Petit pequenininho, vai só cavalo Pode vinha do peitinho, pode vinha do bundão Pode vinha do peitinho, pode vinha do bundão Pode vinha do peitinho, do maracó Que nós é pretinha, do peitinho e do bundão Então soca, soca no rave, toca com pressão Vai soca, soca no rave, toca com pressão Então soca, soca no rave, toca com pressão Soca, 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 soca ali Vai sacar, vai lá, vai sacar, vai lá Vai sacar, vai sacar, soca no rave, toca com pressão Só quem tá comendo água, levanta o copo aí Esquece bebinha Eu quero mais sucesso, eu quero mais sucesso Aproveitar e pedir pra rapaziada Quem não segue nós ainda lá no Instagram Arroba CangaOff, arroba turma do Cangaceiro Oficial Segue lá, marca nós, na mais repostada do mundo E é isso Vambora, Dio, mais um do negócio Vai, Lampia Vem, bebê Vem, bebê Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Ela gemeu quando eu vou ter rave Ela gemeu quando eu vou ter rave Vou catucada dando tapa no vento Ela gemeu quando eu vou ter rave Vou catucar, vou catucar Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai, tá tomando o MD pra subir Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra baixo E ela gemeu quando eu botei dentro O caducado eu não tava E ela gemeu O caducado eu não tava no vento Tamo junto, tamo junto, tamo junto É nóis papai Vambora mais uma Vambora meu pio, faz aquele esquema que eu gosto Solta aí, solta aí, vambora E ela fala que eu não presto, que eu vivo Mas que a minha vida é putaria e que eu não vou voltar pro nada E ela fala que eu não presto, que eu vivo na casa E a minha vida é putaria e que eu não vou Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Viu o que? Porra nenhuma não tava na rua Sacou? Porra nenhuma não tava na rua Bem cansada do serviço querendo me envolver E pra sua casa E quando você Só deixa a hora De pra minha casa Porra nenhuma não tava na rua Porra nenhuma não tava na rua Porra nenhuma não tava na rua Mas tu tava só no meu mar Repetione atualizado Mas ela fala que eu não presto, que eu vivo na casa E a minha vida é putaria e que eu não vou voltar pro nada E ela fala que eu não presto, que eu gosto da caixão E a minha vida é putaria e que eu vivo na rua Só que ontem eu tava em casa E ela fala você Porra nenhuma não tava na rua Porra nenhuma não tava na rua Bem cansada do serviço querendo me envolver Fui pra sua casa Viu o que? Que partia você Sei a minha vida é putaria De pra minha casa Porra nenhuma não tava na rua Porra nenhuma não tava na rua Porra nenhuma não tava na rua Agora eu vou lá Então só na, só na Tesouro na guitarra Vambora, o que eu sei, o que eu sei Apaixonante Tesouro no bebê Primeiramente eu queria te parabenizar Obrigado por ser essa rapariga que eu amo Te amo Eu quero ver a rapaz, ela cantando, cantando comigo É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar Quer esquecer sua ex-mulher, vem para o cabaré Vem para o cabaré Vem para o cabaré Ó, aqui assim, só tem mulher gostosa E aí, garçom Traz uma dose Meu garçom que tá metendo dança aí dentro, traz uma dose pra mim É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar Só quem vai amanhecer o dia que hoje, canta alta e vai É o melhor lugar É o melhor lugar pra te esquecer Quer esquecer A mozinha lá em cima chama ela, vai Vem para o cabaré Vem para o cabaré Vem para o cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem para o cabaré Mas ó, aqui assim, só tem mulher gostosa O reduto das poderosas E aí, garçom Traz uma dose O que é melhor lugar que deixa elas à vontade Atenção, mulher no nosso caixa Vem para o cabaré É isso aí O que você quer fazer? O que você quer fazer? Fique forte e segura Fique forte e segura Esse vento forte me arrastou com automotivo Que punta gigante, acho que ela mexeu comigo Parai, respeita a firma, vai! Fazer de pula, polícia, dá teu cabal Que cacofosa por cima do meu... Que cacofosa por cima do meu garoto Que cacofosa por cima do meu garoto Que cacofosa por cima do meu garoto Fazer de pula, polícia, dá teu cabal Que cacofosa por cima do meu garoto Que cacofosa por cima do meu garoto Fazer de pula, polícia, dá teu cabal Vai sentar, vai sentar, vai sentar Cabal o fogo Que cacofosa por cima do meu garoto Que cacofosa por cima do meu garoto É isso, velho! Ao vivo é mais gostoso! Eu quero mais um, quero mais um, ó Tá, eu tô indo, meu filho Isso Mete bala, te amo, cheirosa Mete bala, tá, bora fazer direito Mete bala, cheirosa Mete bala, e agora mulher É uma porra nenhuma, tu só quer isso que meu dinheiro Tá doida pra engravidar, sabe que eu tô onde te bota no pelo É uma porra nenhuma, tu só quer isso que meu dinheiro Tá doida pra engravidar, sabe que eu tô onde te bota no pelo É uma porra nenhuma, tu só quer isso que meu dinheiro Tá doida pra engravidar, sabe que eu tô onde te bota no pelo É uma porra nenhuma, só que é isso aqui meu dinheiro Tá doida pra engravidar, viu, viu? Vai, mete bala, cheirosa, mete bala Te amo, te amo, mete bala Cheirosa, mete bala Sola, vai na piada Vai, tem lá, vai, tem lá Só a novinha, só a novinha, só a novinha, só a novinha Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica Já tô ficando maluco, entre quatro paredes Vai, tem lá, vai, tem lá, so a novinha, só a novinha, só a novinha, só a novinha, minha cara Já tô ficando maluco, entre quatro paredes Desce, desce, perereca Sobe, sobe, perereca Desce, desce, perereca Vai, vai lá Desce, desce, perereca Sobe, sobe, perereca Desce, desce, perereca Puxa o sono, vai na erpinha Mandar mais uma vez um salve pra Privilégio Eventos, tamo junto Eu adoro quando ela mete o nó Eu adoro quando ela mete o nó Eu adoro quando ela mete o nó Eu adoro, e agora mulher Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Olha o solo, vai na erpinha E é revoada que elas querem revoada 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 Mais uma, vamos pôr Todo endividado Sexta-feira tá checando E eu quero revoar, vai Liga pra agiona que o jogo vai começar Vai me ligar, vai Atenção, na minha contagem A novinha vai sentar, vai Pode começar a 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 sentar, vai A feira tá chegando, querendo reforrar Liga pra gente e olha que o jogo vai começar Atenção bebê, na minha contagem a menina vai sentar Pode começar a sentar, vai 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 Até infinitamente tu vai ouvir a turma do Cangacer Lampião, bora fazer a saideira De agradecer a toda a tropa de Onápolis, obrigado pelo carinho